A gente vai voltar a falar do incêndio na ocupação em Santa Cruz, no bairro Os Jesuítas. O repórter Caio Alex passou a manhã toda, desde as primeiras horas do dia, no estádio Miésimo da Silva, lá em Campo Grande, pra onde vocês viram os desabrigados foram levados. Você vai ver a reportagem completa agora, inclusive, quem são essas pessoas com ele. Caio Alex rodou. A todo instante, chegam carros aqui, no estádio Miésimo da Silva, que fica em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. São as pessoas que se sensibilizaram e vieram pra cá, trazendo doações. Hoje de manhã, assim que eu levantei, eu vi a notícia na televisão, e eu e meu esposo rapidamente se mobilizamos pra poder estar aqui, ajudando as pessoas. Eu acho que nesse momento, se cada um fizer um pouquinho, a vida das pessoas fica melhor. A todo instante, chegam aqui roupas, alimentos e também muita água, pra poder ser doada às famílias, que foram vítimas dessa tragédia que aconteceu no condomínio Minha Casa Minha Vida, em Santa Cruz. Agora começou a chegar brinquedos que foram trazidos também como forma de doação. E vão ser levadas lá pra dentro, pra poder fazer a doação pras crianças. A gente percebe, é um trabalho de muita gente. Pessoas que são da prefeitura e outras pessoas que vieram pra cá também como voluntárias. Tem muita criança que tá precisando mesmo, precisando de muita coisa. Todos que puderem doar, a gente vai ficar muito agradecido, principalmente pelas crianças, que a gente só tem o que tá no corpo. Desde cedo a gente tem recebido as doações, agora a gente tá selecionando o que é pra adulto, pra criança, homens, mulheres, pra que a gente possa depois ofertar a essas famílias. De acordo com a assistência social da prefeitura, até agora, 56 crianças foram trazidas pra cá. E outros 163 adultos. Pessoas que moravam nessa ocupação e que passaram todo esse drama no momento do incêndio que atingiu o local no final da noite de ontem. A Gisele estava lá, tá grávida de 39 semanas, o bebê tá quase chegando, e ela passou por esse trauma todo. E como é que foi pra você? Muito dramático, muito, muito terrorizante. Até agora, de ontem, pode a gente tá aqui, mas não conseguimos dormir, porque a labareta de fogo vem na nossa visão, entendeu? A imagem toda de lá tá na nossa cabeça. A pior coisa é a gente catar os nossos filhos, catar os filhos dos vizinhos, de queimar documento, queimar tudo, queimar tudo. A prefeitura fez uma reunião aqui dentro do estádio, com o objetivo de oferecer pra que essas pessoas pudessem ser levadas para abrigos, pra que elas não ficassem aqui dentro. A partir da tarde, depois da hora do almoço, a equipe da secretaria vai novamente conversar com família, por família, a partir do cadastro feito ontem. E aí sim, verificar quem quer sair, quem não quer sair, quem tem chance de achar um familiar, um amigo, pra que possa ser abrigado. Nesse momento, a gente, ninguém vai pro abrigo, ninguém quer abrigo, porque a gente só quer uma moradia digna. Porque a gente perdeu tudo, tudo, tudo. A gente não tem mais nada. Deus é Deus, a gente tem saúde, tem a nossa vida. E a gente vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Perdi tudo, mas tudo não, porque meu maior bem tá do meu lado, que são meus filhos. Deus, e assim, eu acho importante a gente falar de algo que pode ser feito agora, o que a gente falou, não dá pra erguer casa, não dá pra erguer nada. Mas assim, é importante que a gente fale do que a secretária falou, cadastra essas famílias. Quem é quem? Quantos filhos você tem? O que pode ser feito pra gente não passar por cima disso, porque amanhã vai ter outra notícia. Amanhã ninguém vai lembrar, nem eu, nem você, dos jesuítas. A gente falou em junho, eu só me lembrei deles ontem, quando eu vi tudo pegando fogo. Eu vou aqui com o Caio Alex, que tem mais informações pra gente. Ô Caio, tá chegando muita doação por aí? Tá sim, tá, Isabel. Desde a hora que a gente chegou aqui, toda hora chega um carro, um caminhão, é muita doação. Só que agora vai dar meio de meia, né, Isabel? E o pessoal aqui ainda não almoçou, tá? Agora há pouco eles começaram a gritar aqui, cadê a comida, cadê a comida? Tem muita gente com fome. A criançada também tá aqui, tá com fome. Por mais que a prefeitura, a gente tem que falar isso, a prefeitura tá tentando fazer o papel dela, né, ajudar as pessoas de todas as formas possíveis. Só que aqui já existiam essas 219 pessoas, só que ainda tá vindo mais gente de fora e automaticamente tá fazendo aquela grande aglomeração. Eu vou pedir pro Milton Rocha mostrar pra você, ó, pra você ter uma ideia nesse ponto onde nós estamos. Olha a aglomeração aqui nesse ponto. É muita gente. Por mais que até o Léo, sabe o Léo que a gente já colocou aqui, que já morou na Rua um tempão, ele veio pra cá pra poder ajudar também. Eles tão pedindo o pessoal pra poder tentar distanciar um pouquinho, mas as pessoas querem uma solução pra saber pra onde vão. Minha amiga, chega aqui. Posso falar pra você rapidamente? Isabel e Benito, a gente tá ao vivo. Como é que tá atrás de vocês aqui? Muito difícil. Essa situação parece que a gente tá pedindo em mola, ninguém quer dar roupa pra gente direito. A gente não tá vivendo num lugar, meu Deus do céu. Ontem foi um desespero, moço. Um desespero. Eu tô ouvindo muita gente falar que tá com fome ainda. Eu tô com fome, eu não comi. Desde ontem eu já ganhei soro, eu já fui pra sala do hospital ali. Eu tô fraca. Como é que é seu nome? Carla, meu nome é Carla. Isabel, a Carla tá aqui, eu vou te falar. Mais cedo, quando nós chegamos, a Carla desmaiou bem pertinho de onde nós estamos aqui. Realmente ela tava muito fraca. Tem um posto que eles montaram, né, de saúde aqui pra poder atender. Agora, Carla, não adianta só o soro. Vocês precisam de comida, de espaço. Tem que ter solução. Não adianta só chorar, né? Nós temos que botar nossa cabeça pra frente e ver que vai dar tudo certo pra gente. O povo dizendo que não quer ir pra ocupação. Não é melhor tentar ir pra esse local que eles estão oferecendo, pra que vocês não fiquem aglomerados aqui assim. Não, eles querem levar a gente pro abrigo. A gente não quer ir pro abrigo. Por que não quer ir? A gente vai ter um vai pro lado, outro vai pro outro. A gente quer se unir. O prefeito, ele tem que dar uma resposta pra gente. Então, assim, no momento que eles querem levar vocês pro abrigo, não é pra evitar de aglomeração, o pessoal não tá se expondo por causa do coronavírus. Tem muita criança. Verdade, verdade. Tem muita criança. E eu, no momento, perdi tudo. Tô sem nada. Tô só com isso aqui, ó. A roupa do corpo da minha filha. Sem nada. Mas, graças a Deus, eu tô com vida. Graças a Deus. Porque o incêndio só foi acabado. Acabou tudo. Acabou tudo, entendeu? E estamos aí pedindo, ele está ajudando-se. Mas a gente não quer ir pro abrigo. Nós queremos a nossa casa. É mais de quatro anos lá sofrendo. Não vai fazer o que em abrigo. A Isabela é o relato de uma das pessoas que estavam lá, que passaram por tudo isso do incêndio, dizendo que eles não querem ir pro abrigo. Por mais que a gente tente insistir e pedir pra que eles possam ir, como o Milton mostrou pra você, a aglomeração tá muito grande aqui. O pessoal chega com álcool gel, chega com álcool jogando ali, mas as pessoas, infelizmente, querendo comida, roupa, alguma resposta, acabam se aglomerando, o que acaba sendo um risco ainda muito maior. Prefeitura trabalhando com assistência social. Subprefeitura aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro. A secretaria também, né, da área das pessoas menos desfavorecidas. Tá todo mundo aqui tentando ajudar, só que tá difícil. E essa é a realidade que a gente tem, ó. Famigas, muitas crianças, que estão ouvindo agora as pessoas gritando. E é difícil, Isabela e Benito. Ô, Caio, sabe qual é o nosso papel nessa história? Eu acho que é um papel, nesse momento, muito importante. Você fez uma coisa agora, no instinto de tentar organizar, ou por quê? Você tem de um lado a prefeitura, que agora tá com essa bomba na mão, e que, como disse a secretária, não tem como você reguer casa do nada, né? Então tem que dar um destino pra essas pessoas. Do outro lado, essas pessoas, elas são tão desprovidas de qualquer apoio, de qualquer ajuda, que eles têm medo de, hora que separar, um movimento perder força e esquecerem dele. Então qual é o nosso papel, né, Caio? O nosso papel é, vai agora. É a única coisa que podem te dar. Entre nada e alguma coisa, vai lá. Faz o que pode ser feito de agora. Deixa com a gente da imprensa, e a gente tem que fazer esse compromisso, a gente tem que se lembrar disso, de que, quando eles passarem tudo isso, a gente não esquecer de cobrar, entendeu? De cobrar, e aí? Eles soram pro abrigo. Vai fazer o que agora? Vocês se reuniram? Vai a longo prazo. Pra onde essas famílias vão? Porque as famílias inteiras não conseguem viver em abrigo a vida toda, entendeu? Então acho que esse é o papel. Nesse momento, Caio, você fez muito certo. Não tem outra solução. A única alternativa, a secretária foi clara, direta, muito direta, e assim que eu gosto de pessoas diretas, que não fiquem embromando, Isabelle, não tem o que fazer. É isso que a gente tem. O que a gente tem é abrigo. A gente tá oferecendo abrigo. O que a gente tem? Não tem o que fazer. Eu não consigo levantar casa. Quem faz programa de habitação é o governo federal. E não dá pra, mesmo se o governo federal falasse, vou te dar a casa agora, o que não vai fazer, a gente não conseguiria erguer a casa agora. Entendeu? Então, assim, depende. Depende de política pública. Por isso a gente fala. A política pública tem que se fazer quando não tá no caos. Pra não existir o caos. E a gente, nesse Brasil, vai indo. Vai indo. E é caos em cima de caos. Então, o papel nosso agora é fazer o que você fez, Caio. Orientar é isso, amiga. Não tem. Eu sei do seu desespero. Não tem o que fazer. Mas é isso. Depois, deixa com a gente que a gente cobra, dá dedo na cara, desce a lenha, faz o que tem que fazer, né, Caio? Com certeza. Isso tudo que você falou é muito importante. Eu vi agora há pouco uma cena que também me chamou a atenção. A secretária Laura Carneiro estava falando com alguém de Brasília no telefone. Em dado momento, a secretária que está acordada, como eu te falei, desde ontem, começou a chorar e muito aqui. Então, isso chama a atenção. Porque essas famílias, a gente tem aqui, ó, tem mais duas jovens. Essa aqui, até agora há pouco, estava no telefone falando com a mãe justamente de você. Que ela é a tua mãe, que ela é a tua fã, viu você direto. Agora, vocês estão com os baixinhos aqui. Como é que está agora para vocês? Está difícil. Está muito difícil. Nós esperemos tudo. Está difícil, né? Muito, muito. Não sabemos nem o que vai acontecer de nós. Eles não sabem o que vai ser deles. Agora há pouco chegou a informação que a comida chegou aqui. Isabela e Benito. Ai, vamos acompanhando, Caio. Então, vamos ter mais essa missão. Anota aí para eu não esquecer também. E, gente, eu queria falar coisa diferente para vocês nesse momento. Mas vai para o abrigo, vai para a casa da mãe, quem tem parente. Porque a única coisa que dá para fazer agora, não dá também para que eu ficar lacrando, falando, cadê? Sendo que eu sei, na realidade, que não tem como fazer de dar uma casa para cada um agora. Não tem, não tem. O problema de habitação é crônico.